Seu nome é... Ele é o Santo de Israel, Todo-Poderoso Deus, Seu reinado não tem fim, Santo é Seu nome. O Messias esperado, mais de Davi o amado, poder imagulado, Santo é Seu nome. Vamos dar a Ele todo louvor. Aleluia! Todo louvor, honra e poder, Glória e majestade, Assoderado, Rei dos Bens. Todo louvor, honra e poder, Glória e majestade, Assoderado, Ele é o Santo. Ele é o Santo de Israel, Todo-Poderoso Deus, Seu reinado não tem fim, Santo é Seu nome. O Messias esperado, mais de Davi o amado, poder imagulado, Santo é Seu nome. Todo louvor, todo louvor, Honra e poder, Glória e majestade, Assoderado, Rei dos Bens. Todo louvor, todo louvor, Todo louvor, Glória e majestade, Assoderado, Deixe uma vez, todo louvor, Todo louvor.